Um dos pontos turísticos mais famosos da Vila Madalena, na zona oeste da cidade de São Paulo, fica por conta do colorido Beco do Batman. O local é uma galeria de grafite a céu aberto que recebe essa curiosa denominação. Conhecido por suas ruas estreitas, o local é ideal para se visitar a pé. O local tem uma trajetória conhecida na década de 1980, quando aqui, nessa viela, teve um desenho do Batman pintado. Então foi daí que surgiu esse nome de Beco do Batman. E sobre o desenho do Batman, a figura surgiu da noite para o dia. Não tem relatos de quem tenha feito esse desenho, mas foi ele que deu origem ao Beco do Batman, conhecido como a Batcaverna da Vila Mariana. Aqui no Beco, pessoal, tem muita exposição de grafite. Você vai ver muitos desenhos pelos muros e muitas galerias. A gente vai entrar agora em uma e mostrar um pouquinho do interior para vocês. Aqui na Galeria Zívia, pessoal, a parte de baixo, né, é a Mostra das Artes, onde eu mostrei para vocês esses quadros, né, entre outras, a imagem do Batman também. É feita de jornal, né, com cola, muito, muito legal. E na parte de cima é um bar. Então a gente tem aqui opções de bebidas, tem uns petiscos também. Vou mostrar para vocês aqui o cardápio e a gente pedir um cafezinho. Na década de 1990 e 2000, o Beco foi sendo cada vez mais tomado pelo grafite, levando ao lugar a se tornar um polo turístico. E aqui passa diversas pessoas, não só do Brasil, mas do mundo todo, à procura dos grafites. Legal aqui do Beco, pessoal, que não é só os grafites que chamam a nossa atenção, são os barzinhos também, as galerias, né, porque aqui eles comercializam muitas artes também, quadros, né, tem uns que eu acabei de ver ali, feito em azulejo, muito, muito incrível. Eu vou mostrar aqui para vocês, né, então você já pode vir tirar foto, adquirir uma arte, tomar uma cerveja também, comer um petisco aqui pelos bares, que a opção não vai faltar. A figura do Batman surgiu da noite para o dia e assinalou essa transição de um lugar simples para uma galeria a céu aberto. E aqui no Beco, pessoal, como vocês podem ver, tem bastante barraquinha, vendendo artesanato, vendendo bijuterias, vendendo roupas também. Então é mais uma atração aqui do Beco para vocês. Música Música A Galeria Alma da Rua também é um ponto muito visitado aqui do Beco, mas infelizmente hoje ela está fechada. E lá dentro a gente consegue encontrar muita arte, inclusive exposições de algum artista do mês, né, mas hoje está fechada, infelizmente. E bem próximo da galeria nós temos a escada do Patápio, também é um outro ponto bastante visitado, e fica bem do ladinho do Beco, a menos 250 metros. Música Achei que a escadaria do Patápio estaria bem mais colorida, bem mais preservada, mas infelizmente está bem degradado, mas eu acredito que logo logo eles façam novos desenhos ali na escadaria, né. E uma outra coisa bem bacana, pessoal, é que a gente olha os postes, as lixeiras e as placas, a gente vê bastante adesivo colado, os lambi-lambi, os stickers, né, também é mais uma forma de arte que a gente mostra aí para vocês, tá. Chegamos ao final desse vídeo, espero que vocês tenham gostado, não deixe de deixar o seu like, de seguir a gente lá no Instagram, isso é bem importante, e até o próximo vídeo, um grande abraço. Tchau. Tchau. Tchau.